Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom, Cauã Raymond está solteiro, né gente? Ele namorava Mariana Goldfarb. Ele e ela já haviam se separado em janeiro, após dois anos juntos. Eles reataram em março, voltaram a dividir a mesma casa. Eles curtiram agora em julho até as Ilhas Maldivas, um lugar muito bonito, né? Mas como sempre, né pessoal, os fãs ficam sempre ligados. A primeira coisa que acontece entre os famosos é um deixar de seguir o outro nas redes sociais. E foi o que acabou acontecendo entre os dois. Depois veio a assessoria de imprensa, dizendo que tinham terminado, né? E de lá pra cá tá surgindo a informação de que Cauã está querendo reatar ali com a Grazi Massafera. E ainda mais fofocas, ainda dizendo que o Cauã até andou dormindo na casa da Grazi. Mas, não sei se é verdade, né? Mas, estão aí as fofocas. Bom, já faz cinco anos que eles estão separados. E hoje a Grazi veio nas redes sociais e falou com os seus fãs. E com essa atitude de Grazi vir nas redes sociais e se explicar, é porque com certeza, né gente? Todo famoso olha suas redes sociais. Então, se tiver alguma coisa pra falar, ou de bem ou de mal de algum famoso, as pessoas vão mesmo e escrevem nas redes sociais, porque eles olham, né? Olha só. Temos uma filha e uma boa relação. Estou separada há cinco anos e ainda sou surpreendida com boatos infundados e especulativos. Até quando? Não creia em tudo que lê. Nos poupem. Não tenho nada com o pai de minha filha, além da responsabilidade em criá-la e educá-la da melhor forma possível, respeitando a nossa individualidade. Só ela nos importa. É imenso o amor que temos por ela, disse a Grazi nas redes sociais dela hoje. Mas o que o artista tem que entender é que os fãs, quando gostam do ídolo, ele quer ver o ídolo com quem eles acham que tem que shippar. Isso se chama fã, se chama amor. Eles não entendem isso, né gente? Mas quem é fã gosta de shippar, né? E tá aí. Ela não gostou, ela disse para poupar os dois. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura